Olá, está começando mais um Tela 1, produzido pelos alunos de jornalismo da Universidade Positivo. Esses são os destaques dessa semana. Universidade Positivo promove evento que fez alunos voltarem a ser crianças. Desafio Mundial com Simulação de Acidente e Resgate reúne sete de 800 funcionais de 17 países que trabalham com resgate, tudo isso aqui em Curitiba. O Memorial de Segurança no Transporte é inaugurado em Curitiba com um objeto curioso na entrada. Fique comigo Letícia Neto e eu, Vinícius Severiano. O Tela 1 desta segunda-feira, 24 de outubro, está no ar. Há quem diga que consumir produtos orgânicos é mais saudável. Com isso, uma feira de produtos de origem 100% natural foi realizada na Universidade Positivo. Está acontecendo no Centro de Vivências da Universidade Positivo uma feira de produtos orgânicos. Em parceria com a Semana Acadêmica do Curso de Nutrição, o sítio Donate oferece aos alunos alimentos livres de agrotóxicos. A feira oferece verduras, legumes, frutas e condimentos. E os produtos que mais estão sendo vendidos são o tomate, hortaliças e pães integrais. Os preços variam de item para item. Nossos preços de orgânicos hoje são mais baratos do que o convencional. O pessoal dizia que não comia orgânico porque era caro, né? Mas se comprar direto do agricultor nas feiras, o produto é bem mais barato. E o movimento aqui na Universidade, tá bom? Foi ótimo. Nossa, o pessoal adorou. Estão falando para a gente ficar, mas aí depende do pessoal da Universidade, né? Eu nunca tinha comprado nenhum produto orgânico, porque todo mundo comenta Ah, é muito caro, é um preço muito maior do que a gente está acostumado em vender no mercado. E pelo que eu pude ver aqui das coisas que eu escolhi, está dentro do preço que normalmente a gente vê no mercado. Alguns clientes já têm o costume de consumir alimentos orgânicos. Ah, eu achei muito legal, porque além de estar incentivando as pessoas a estarem comendo coisas menos pesadas, né? É bom para quem não tem mercado em casa, por exemplo, perto, né? Que daí eu vim aqui e comprei tomate, que está precisando ir lá para casa. E ontem a gente veio aqui e em vez de comer porcaria, a gente veio comer uma laranja. Achei bem legal. O sítio Darate leva os produtos na feira do passeio público todos os sábados das 7h ao meio-dia. E na UP vai ficar até quarta-feira, ao meio-dia. Cerca de 800 profissionais que trabalham com resgate e salvamento em 17 países participaram do desafio mundial do resgate. Os participantes realizam um circuito de provas em ambientes de simulação de acidentes. Curitiba é palco do maior evento de salvamento e resgate do mundo. É a primeira vez que este evento ocorre na América Latina. Organizado pela Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, em conjunto com a Organização Mundial do Resgate, reúne na capital paranaense cerca de 57 equipes de 17 países diferentes. O Brasil passou a fazer parte dessa Organização Mundial do Resgate. Nós propusemos que o Brasil fizesse parte, fomos aceitos. Em 2014, nós criamos essa Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, que é constituída de profissionais da área de saúde e dos bombeiros. Em 2014, nós fomos com duas equipes para a Inglaterra. Em 2015, nós fomos para Portugal. E já no ano de 2014, a gente propôs que o desafio mundial fosse realizado no Brasil. O maior evento de resgate e salvamento do mundo reuniu no Parque Bariguia, do dia 20 a 23 de outubro, diversos países que trouxeram equipes para participar de provas e desafios, visando aprimorar as técnicas de salvamento a vítimas de trauma. Para as equipes que aqui estão, é uma Olimpíada, é um desafio na qual elas são testadas a utilizarem as suas técnicas e os seus equipamentos dentro dos protocolos que são estabelecidos e, com isso, diminuir o tempo de retirada delas de maneira segura de dentro do carro. E, com isso, quanto menos a equipe erra, mais ponto ela vai ficar e, em uma posição de classificação, muito melhor ela vai ficar. Uma das equipes participantes do desafio mundial do resgate é a equipe lusitana. Os portugueses se mostraram confiantes em participar e disseram que estão tendo uma boa relação com todas as equipes do mundial. Esta troca de experiências e este momento, que também acaba por ser competitivo, é mais do que isso. Portanto, é conseguirmos aqui abrir os horizontes, sabermos o que há de melhor para fazer e o melhor socorrer para que possamos fazer a diferença no nosso país, em Portugal. Uma das equipes portuguesas ainda comentou sobre os principais desafios do dia a dia dos socorristas e a principal realização de participar de um congresso de tamanha magnitude. Tudo o que nós fazemos aqui, com o tempo contado, é feito, tem que ser feito de uma forma sistematizada, com o assessor a supervisionar e a falar connosco sobre o que é que, os passos que temos que seguir, digamos assim. No dia a dia, nós fazemos esses passos todos, sem sequer pensar que os estamos a fazer. Simplesmente fazemos sistematicamente. É transmitido os conhecimentos que adquirimos aqui, para que todos os corpos bombeiros em Portugal, e nós estamos aqui a representar todos os corpos bombeiros em Portugal e que possamos transmitir estas ideias, esta mensagem e que nós possamos ainda ser melhores amanhã do que somos hoje. O curso de publicidade da Universidade Positivo promoveu uma ação do Dia das Crianças e fez todos os universitários voltarem a ser criança. Em comemoração ao Dia das Crianças, o curso de publicidade da UP promoveu o evento Quem Quer Brincar Põe o Dedo Aqui, trazendo pula-pula, escorrega e briga de travesseiros para os alunos da Universidade. Com o intuito de alegrar a data de outras crianças, foram arrecadadas balas e pirulitos para a doação. O job da publicidade e propaganda foi justamente fazer uma brincadeira do Dia das Crianças com alunos, funcionários, professores. E eu aproveitei, porque eu tenho o projeto Festa, em que nós levamos para as crianças de orfanatos, de escolas, nós também fazemos brincadeiras e levamos balas, pirulitos, bombons. Então nós fizemos justamente essa brincadeira toda no Dia das Crianças, para o pessoal trazer balas e pirulitos, para nós levarmos depois, no dia 19 de outubro, nós vamos para uma escola, onde nós vamos levar esse material para as crianças e fazer a festa com eles. E não foram só os alunos que brincaram. Algumas pessoas trouxeram crianças para se divertirem juntos. Além de aproveitar o espaço, podiam deixar uma mensagem no mural de papel do evento. O evento conquistou os alunos da Universidade, que durante o intervalo puderam brincar como crianças. E agora vamos falar de trânsito. Somente em outubro, a Polícia Rodoviária Federal registrou 8.250 acidentes, um número assustador. O Memorial de Segurança do Transporte veio para conscientizar os visitantes. Logo na entrada, um gigante conhecido por todos os curitibanos. Um biarticulado, em um lugar pouco usual. Uma forma de aguçar a curiosidade do visitante. Entrar no Memorial da Segurança do Transporte é como viajar no tempo. Tempo em que a segurança nos veículos ainda era muito precária. Dirigir de maneira segura, de forma a evitar acidentes, é o objetivo do Memorial de Segurança do Transporte, que conscientiza as pessoas sobre os perigos no trânsito. O principal ponto que a gente aborda no Memorial é a mudança de comportamento. Mais de 90% dos acidentes são causados por falhas humildes. Então, se as pessoas não darem a sua atitude no trânsito, como motoristas ou como pedestres, a gente vai ter muito menos acidentes. Em uma experiência imersiva, é possível saber como o pneu, um dos principais itens do carro, se comporta em superfícies diferentes, como areia, neve, além do asfalto seco e molhado. O Memorial também conta com um gigante caminhão, usado em um teste de impacto para mostrar a importância dos itens de segurança. As pessoas que nos visitarem vão poder ter essa oportunidade de ter agir com experiências que levem à reflexão, ao trânsito mais seguro. Para ter a sensação real do impacto disso, dois testes são aplicados. Um deles mede o peso em que seu corpo tenha um impacto de diversas velocidades. O outro, o simulador de impacto, em que você veste o óculos e tem a sensação de ser um boneco de testes. Nos óculos, vejo o caminhão em movimento, sob a perspectiva do motorista. Ele avança em direção a uma parede e... A sensação de tombamento também é outro teste feito em um simulador do local. Com isso, podemos ter certeza da importância do cinto de segurança. Com diversos objetos, casos e um biarticulado real que passa por sua cabeça, o espaço tem muito a oferecer para quem quer saber um pouco mais sobre o trânsito, que, segundo pesquisas, mata uma pessoa a cada 11 segundos no país. Só corrigindo, é a cada 11 minutos que uma vida é perdida no trânsito brasileiro, segundo o Instituto Avante Brasil. O Memorial da Segurança no Transporte funciona de quarta a sábado, das nove da manhã às cinco da tarde, na rua Eduardo Esprada, 6.447, na SIC. A entrada é de graça. O Tela 1 de hoje fica por aqui. Agradecemos a sua companhia. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma